Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vou falar aqui a respeito das nossas válvulas de alto fluxo para cilindros chineses, tá? Ou seja, que serve em qualquer caçadora que tem rosca no frame, ok? Vamos lá? Então, lembrando que se você deseja concorrer a uma caçadora, basta acessar o site Chumbos Matador e fazer uma compra de R$100,00 em chumbo, ou seja, tem que ser R$100,00 para cima. A cada R$100,00 te dá o direito de você ganhar um cupom, tá? Finalizou aquele mês ou finalizou aquela numeração, a gente faz sorteio e logo em seguida entra outra para sorteio, tá bom? Então não se preocupe se você perder o sorteio dessa aqui, porque logo vem outra, tá bom? Então hoje nós vamos falar aqui a respeito das válvulas de alto fluxo da CIO2 Brasil, ok? Para as caçadoras, tá? Vou trazer aqui bem próximo para que vocês possam ver com bastante nitidez o que eu vou falar aqui hoje, ok? Bom, primeiro eu vou falar dessa válvula aqui, tá bom? Não precisa passar a bela da rosca aqui, isso aqui é de um cliente, ele mandou para mim só dar uma olhada, tá? A válvula hoje ela é feita em ácido carbono e vem essa contraporca aqui que ela sai, ó. Essa contraporca ela só serve para escorar o cilindro e deixar ela posicionada ou desse lado ou desse outro lado E você faz o aperto dela aqui no frame para que ela não fique balançando Todo frame tem um parafuso no frame também que ajuda a pegar bem aqui assim, ó, pega aqui para que ela fique mais fixa ainda Então ela tem o lado certo de colocar, vocês vão ver aqui que tem uma parte que é lisa e uma parte que tem rosca Geralmente a parte lisa vai para trás, para não danificar aqui, então a parte lisa sempre vai para trás, tá? Essa válvula aqui está com 270 bar, que eu estou vendo só a resistência dela Esse aqui é um mini cilindro que eu uso para testar, então está aqui o percursor, tá? Tá bom? E aqui é o bico de encher Vocês estão vendo que tem 270 bar, vocês conseguem verificar aí que tem 270 bar? Ok, então não tem vazamento, essa aqui está só com 100 bar, tá? Detalhe, essas válvulas de alto fluxo tem um percursor de 6 milímetros aqui, abertura interna E abertura externa dele, de ampla externa dele é de 8 milímetros Aqui tem o bico de encher Toda vez que você for mexer em válvulas, você tem que ter certeza que não tem ar Eu não consigo nem fazer força aqui, aqui também não Essa aqui, ó, eu já consigo mexer ela, tá vendo? Porque ela não tem ar, vamos lá Então a primeira coisa é que tem que ver se não tem ar Como que eu tiro o ar de qualquer cilindro? Tem que ter uma chave pílido, igual a essa daqui De 24 milímetros, ou de 25, ou de 23, depende do manômetro, tá? Esse manômetro aqui é de 24 milímetros Tem manômetros de outros diângulos, tá? O que você faz? Coloca aqui Tem que ser assim, pra você não machucar o manômetro Coloca aqui Ó Beleza? Ó Vou soltar o ar Ó Ó Se você conseguir soltar com a mão Quer dizer que não tem ar Não tem ar algum aqui Esse manômetro aqui É o manômetro que a gente utiliza É o manômetro de rosca M8 Por que M8? Quer dizer que ele tem 8 milímetros aqui, ó Tá? 8 milímetros aqui O diâmetro Aqui tem um pequeno furo Pequeno furo Pra onde vai o ar Pro ponteiro, pessoal O ponteiro aqui, ó Tá vendo? O ponteiro E essa tampinha aqui, ó Só serve pra proteger o ponteiro Não tem ar, não tem nada lá dentro Esse ponteiro Ele é oco Ele é feito de latão Ele é feito de bronze Eu não sei qual material que ele é feito Mas é que ele seja latão Tá? Então o que acontece? De acordo que entra A ar aqui Se você despertar atenção No manômetro Ele tem uma molinha Ou seja Essa mola é oca É esse furinho aqui É oca E na ponta do ponteiro aqui É fechado Então de acordo que vai aumentando a pressão A pressão vai entrando aqui pelo furinho E ele vai dilatando a mola A mola vai abrindo E vai marcando aqui, ok? Tem vários manômetros De várias pressões, tá? Qual é O que faz a vedação aqui? Vocês estão vendo lá dentro Tem um policetal É um policetal bem pequenininho No diâmetro certinho De 8 milímetros Tá? M8 E esse policetal lá tem um pequeno furo Pra deixar esse ar entrar aqui Então Como que você faz O retorno aqui Você coloca aqui Passa a graxa aqui No manômetro Passa a graxa aqui Pra ele entrar Belezinha, ó Ó Ó, tá vendo? Chegou aqui, ó Você dá um aperto com a mão Muda aqui Faz assim, ó Colocou Ó Não precisa apertar mais que isso não Tá? Não precisa mais apertar que isso não É só pra sentar Se você apertar demais Você vai danificar esse vidrinho Tá? Ou vai literalmente quebrar aqui Porque isso aqui É tipo um latão Parece um latão Não sei se é latão ou é cobre Mas é um material bem Bem frágil, tá? Se apertou demais Ele estoura aqui Quebra mesmo Não tem perigo Isso aqui Estourar ou quebrar Porque aquele furinho lá Passa muito pouco ar Muito pouco ar mesmo Então não danifica Se você tiver perto Assim, ah pá Quebrou, estourou Não Ele provavelmente Ele vai danificar Mas ele não vai estourar não Tá? Isso aqui é o bico de encher Vou mostrar como é que é Esse bico de encher Isso aqui precisa de uma chave 9 Ó Você viu que não estava muito apertado não Então esse bico de encher É o que manda ar lá pra dentro Existem dois modelos de bico de encher Esse aqui com rosca interna E aqui tem um o-ring Um o-ring bem fininho aqui É um o-ring fininho mesmo Tá? Essa outra válvula é da caçadora mais Tá? Vamos pegar aqui e soltar aqui Vocês vão ver que é diferente Um é parafuso interno com uma mola E o outro é um parafuso externo Com uma borrachinha o-ring Esse o-ring aqui Ele só deixa o ar entrar Quando o ar tenta sair Ele volta Ele tampa aqui A saída aqui Então ele tem que ter um aperto ideal aqui Não muito apertado E nem muito solto Se não estiver muito apertado Ele não deixa o ar sair Aqui tem o o-ring Tá o o-ring aqui Bem tranquilo E vocês vão ver aqui Que nessa válvula tem um rebaixo Aqui é reto É reto É diferente da válvula do manômetro Aqui é reto E o furo vai até lá no final Ok? Pessoal Lembrando o seguinte Aqui tem o o-ring E aqui É reto também Então esse reto aqui Tem que bater com o reto aqui Ou seja Encostado Então vamos colocar lá Coloquei aqui Aqui ó Coloquei aqui E ó Não vai mais Posso tentar apertar aqui Que não vai mais Se você apertar demais Eu estouro Eu estouro o bico aqui Ele vai danificar o bico Mas não vai mais A mesma coisa é esse outro aqui Coloquei aqui, ó Ó, encostou, ó Não vai mais, tá? Detalhe da nossa válvula é o seguinte Tem essa porca aqui Tem essa Parafuso, vamos dizer assim Esse parafuso é pra você dar mais pressão Na mola do percursor ou menos pressão Geralmente Você usa ela Assim, ó Tá bem duro pra abrir, ó Mas ela abre toda, ó Ó Vamos ver se consigo mostrar aqui, ó Ela abre toda, ó Eu apertei demais, vou soltar um pouquinho Esse chapéu Tem que encostar aqui, ó Ó Faz encostando Mais um pouquinho Aí encostou, ó Dá só mais um negocinho aqui, ó Ó, encostou Mas você viu Vocês viram Que mesmo Eu Pra encostar Eu tive que fazer força Por que que eu tive que fazer força? Porque não adianta Deixar ela toda frouxinha Aqui pra ela abrir fácil Ela só vai gastar Ela tem que abrir todinha Ó, tem que abrir todinha Encostar lá Tem que encostar Mas tem que abrir com força A mola, ela tem que trabalhar lá dentro Quando o matelo bate Que faz a válvula abrir Ela libera uma quantidade de ar Mas ela logo tem que fechar Se você deixar ela frouxa aqui Ela vai ficar aberta E só vai gastar ar Ela tem que abrir rápido E tem que fechar rápido Pra não gastar ar, tá? Por isso que ela gera tanta energia, tá? Porque ela abre rápido E fecha rápido Só que ela tem uma saída aqui muito grande Tem um fluxo muito grande Se você não deseja fazer tiros de alta potência Nós temos um outro furo aqui atrás, tá? Se eu não me engano é M6 aqui O M8 Não lembro agora de cabeça rosa Você pode usar um parafuso sem cabeça assim Ou você pode usar um parafuso com cabeça Não tem problema Você só coloca aqui Ó Pronto, colocou aqui assim, ó Tá vendo aqui? Colocou Você não deixa o ar passar aqui pro percursor Você tampou Você restringiu o fluxo Ela virou uma válvula reguladora Tá? Ela vai trabalhar uma constância de pressão De tiro muito top Concorrendo com carabine portada Tá? Porque você estrangulou a saída de ar Ou seja, não sai essa saída de ar Não tem entrada de ar aqui pro percursor Ela só vai aproveitar o ar que tá aqui dentro E o ar que tá aqui dentro é o suficiente pra dar tiros de precisão Tá? É o suficiente pra dar tiro de precisão Quando não tem esse parafuso aqui Ela aproveita todo o ar do cilindro No caso aqui Essa aqui se ela não tiver Se ela não tiver esse parafuso aqui Ela aproveita todo o ar do cilindro, né? Toda a pressão de menos cilindro Se você quiser usar no futuro Pra uma calibre maior Uma carabina, por exemplo É de calibre 9 milímetros Você tira isso aqui, né? Na verdade A nossa válvula já vai sem esse parafuso Né? Você só tem a rosca aqui Caso você queira colocar Pode ser qualquer parafuso Qualquer parafuso Não tem problema Com o parafuso aqui você já restringiu o fluxo Não tem problema Sempre lembrar de passar graxa Então quando você fala Eu quero usar o 9 milímetro Aí você vai colocar o percursor de 9 milímetro Que aqui a cabeça dele é maior Aí você abre a válvula aqui Aí você pode deixar a válvula mais aberta Abrindo com mais facilidade, ó Não faço tanta força pra abrir, ó Tá? Ó, não fiz tanta força pra abrir Então essa medida aqui mais fora É para calibres maiores, tá? Tá vendo aqui? Essa válvula tá toda fechada, ó Tá toda fechada Vou fazer uma força aqui, ó Vamos ver como é que ela tá, ó Ó, ela tá praticamente toda fechada E tá abrindo toda, ó Ó Tá vendo? Vou fechar mais um pouquinho aqui Aí, ó Essa aqui agora tá boa Aí, ó Ela tá boa Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um pequeno teste E ver se tá enchendo, tá? Tá aqui Essa aqui é uma válvula só É um micro cilindro pra encher Só, tá? Vamos aqui colocar de volta Pra nós ver Se tá ou não vazando Vou apresentar aqui pra vocês Meu cilindro Esse aqui é meu cilindro É o mini cilindro É de dois litros, tá? Que eu uso Pra levar na Pra pra Pro mato, tá? Vamos colocar aqui Ok, coloquei lá no micro de encher Vamos soltar aqui Pra ver qual pressão Que ele vai dar 25 bar Fechar aqui Fazer o expurgo Pronto Tá testada a válvula Olha lá O 270 bar Ok? Testada Eu ia trazer um copo de água Pra mostrar aqui Mas não tá vazando não, tá? É isso aí Vou afastar agora E explicar mais um negócio Pessoal Então nós hoje temos Duas válvulas Uma válvula longa E uma válvula curta A válvula curta É da caçadora mais A válvula longa É da caçadora tradicional Por que que a válvula longa É da caçadora tradicional? Porque é o seguinte Ela tem um rabo de andorinha aqui Então pra não bater Uma anômpia no rabo de andorinha Na hora de rosquear Ela é mais longa Mas é a mesma válvula Funciona do mesmo jeito Não tem diferença nenhuma Em desempenho Em praticidade Então hoje A CO2 Brasil Tem uma válvula Que você pode usar Em alto fluxo Tá? Altíssimo fluxo Você pode usar Calibre 9mm E você também Pode colocar o parafuso Aqui Restringindo A quantidade de ar Que sai Da válvula Deixando a válvula Regulada Estabilizada Gerando muito mais tiros E muito mais tiros Precisos Na constância maior Tá? Ou seja Triplica a quantidade de tiro Tá? Triplica É incrível como Triplica a quantidade de tiro Quando você coloca Esse parafuso Aqui Ok? Então hoje A CO2 Brasil Ela vende Uma válvula Tá? Nós temos uma válvula Que serve Pra qualquer Gosto De cliente Então hoje A nossa válvula Agrada Qualquer tipo De cliente Gastando Apenas 350 reais Tá? Ou seja A nossa válvula Dá pau Em muita válvula Por aí E é uma válvula Muito simples De trabalhar Tá? Muito simples De trabalhar mesmo Basta você saber O que você quer Tá? Lembrando Que essa válvula Só serve Em caçadoras Ok? Que tem um Rosca Aqui Se não tiver Rosca Não adianta Tá? Porque ele não Vai servir Então tá aqui A nossa válvula Pra vocês Demorou pra gente Apresentar Mas tá apresentado Espero que vocês gostem Muito obrigado E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!